A estrutura do programa é bem interessante porque une tanto a teoria como a prática e a gente também consegue visualizar algumas simulações, então isso deixa bem completo o aprendizado. A metodologia é bastante robusta, então a gente tem todo o material que tem toda a profundidade da metodologia, mas ao mesmo tempo a forma como o Sullivan passa é leve e a gente consegue capturar isso durante os dias de treinamento com muita facilidade. Acho que o Sullivan tem uma capacidade de transmitir o conteúdo de forma divertida, séria ao mesmo tempo, o que deixa o dia leve, ao mesmo tempo que ele é intenso, ele é leve, ele é divertido e isso facilita o aprendizado. Acho que realmente eu quebrei alguns paradigmas com relação ao coaching, então eu acho que eu levo um entendimento muito maior do que essa profissão do coaching e cada vez mais eu estou vendo que faz sentido para o que eu quero fazer na minha vida.